A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, mais um momento aqui iniciando o nosso programa, ensinamentos de Paulo de Tarso. E nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, e desde o programa passado nós estamos com a nossa convidada, a Helena de Fátima, para fazermos esse paralelo da Casa do Caminho com a Casa Espírita. Então, nós vimos que o Gesiel, agora ele é Estevam, mas quando ele era Gesiel, teve toda aquela situação dele, que nós estudamos no capítulo 1 e 2, depois o Gesiel, muito doente, foi parar na praia, que nós já estudamos também, um ladrão que estava, começou a roubá-lo, que ele estava desacordado, mas até pela própria vibração, por as questões até morais mesmo, a vibração amorosa do Gesiel, esse ladrão, no momento mesmo, lá do assalto, ele até sentiu, assim, compaixão do Gesiel, e ele dá uma ideia para ajudar o Gesiel. Ele fala assim, olha, vou te levar na casa de uma pessoa, né, que ele vai ser a casa do Ifraim, mas vejam que mesmo camarada ladrão, agindo no mal, mesmo assim, ele sabia sobre o bem. Vejam que o tempo inteiro nós temos o livre-arbítrio de fazer a nossa escolha, porque ele escolheu levar o Gesiel à Casa do Caminho, mas ele não escolheu ele ir para a Casa do Caminho para aproveitar essa oportunidade e ser uma pessoa diferente. Mas mesmo assim, ele sabe o certo. Aí a gente entende aquela pergunta de Kardec, onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Porque o ladrão, na consciência dele, no fundo, ele sabia onde estava a melhor parte. Embora ele, pelo livre-arbítrio dele, ele conduziu a vida dele diferente, mas isto é realmente de cada um. E nós vamos pegar agora esse gancho do próprio Gesiel chegando na casa do Ifraim, e aqui a nossa Helena, obrigado por estar aqui, Helena, mais um momento desse nosso estudo, a Helena que coordena o Encontro das Casas Espíritas, e dez anos atrás, o primeiro Encontro das Casas Espíritas, quando ela fez, ela fez justamente montando, montado todo nesse ensinamento do livro Paulo Estevam. Por isso que eu lembrei e trouxe ela aqui, que é uma grande amiga, além de ser uma estudiosa da doutrina espírita. Obrigada pela amiga e obrigada pela estudiosa. Estudiosa a gente está iniciando, né? Mas pretendo ser realmente, no futuro, grande estudiosa. Por enquanto nós estamos iniciando. Mas a Abiria estava fazendo uma reflexão ainda sobre o perfil do ladrão. Então, ainda pensando um pouco no Bom Samaritano, no momento que ele viu Gesiel, quando ele foi roubar Gesiel, que ele puxou a bolsa de Gesiel, mas que ele viu que Gesiel acordou, esse acordar é um acordar muito reflexivo para todos nós. Por quê? Quando Gesiel levanta, detona nele o Bom Samaritano. Detona nele o desejo, não de agredi-lo, mas de ajudá-lo, por conta da própria vibração, do próprio planejamento espiritual, da própria atitude anterior de Gesiel. Tudo é levado em conta. Mas naquele momento, ele já, como todos trazemos em germem, a bondade, porque saímos da mão de Deus como irresistível e necessidade de ser feliz, então despertou nele o Bom Samaritano. Porque ele, naquele momento, sim, ele foi o Bom Samaritano. Até mostrando que não existe ninguém totalmente mal, porque nós somos filhos de Deus e essas sementes, esses germes, já existem em cada um de nós. Mas que cada um de nós agora, que estamos estudando nesse momento, que a gente aprenda. Olha que grande ensinamento é ficarmos atentos para percebermos as oportunidades de transformação e, principalmente, de agir no bem. Então, que legal, né? Isso é que é bom estar estudando em conjunto. Vão todo mundo refletindo com a gente, depois você, um dia, passa a mensagem. Também tive uma outra ideia sobre isso. Então, naquele momento, o ladrão, houve um despertamento e pulou nele o lado do Bom Samaritano. Ele leva... Aí, outra coisa. Naquele momento, ele poderia lembrar de levar para casa, de fazer qualquer ajuda, ou então, conversar, deixar ele ali, dar uma ajuda e ir embora. Não. Nós temos que ter muito cuidado que nós somos referências. Como assim? O que ele lembrou? Ele lembrou... Ele diz assim... Conheça uma pessoa que você... que pode te auxiliar. São os homens do caminho. Então, ele lembrou... O primeiro homem do caminho que ele lembrou foi Efraim. Então, olha a referência. Começamos a frequentar uma casa espírita e no momento que nós começamos a frequentar a casa espírita, vamos abrir o nosso raciocínio no seguinte, não é a nossa figura só. Na Gênesis, capítulo 14, todo o capítulo 14, mas especificamente esse, é o item 15, mas leia o capítulo 14 todo, que é o capítulo da questão do fluido. Você frequentou a casa espírita e ali você vai absorvendo ideias, seus pensamentos vão mudando e você vai absorvendo no seu campo psíquico que André Luiz chama túnica eletromagnética lá no domínio da mediunidade e Kardec, como vem falando da questão de como que os espíritos se comunicam, na Gênesis ele vem dizendo o seguinte, que o pensamento nós transmitimos através de imagens. Então, nós elaboramos as ideias, essas ideias se transformam em imagens que são impulsionadas ao nosso redor antes de influenciar qualquer pessoa, nós somos influenciados por ela porque ela fica no campo eletromagnético nosso. Então, o que acontece? com o nosso contato um com o outro, você não está se comunicando só pela palavra, você antes de ter um comunicador ser um comunicador pelas palavras, você é pelas imagens, imagens fluídicas, porque é como os espíritos nos veem. Então, esse criminoso, de alguma forma, ele entrou em contato com a irradiação com a irradiação psíquica de Efraim, tanto que no momento que precisou, ele lembrou do quê? De uma referência. Então, nós somos referência, onde a gente for, uma página que a gente, sabe o Centro Espírita que antes de começar a palestra distribuiu aquelas páginazinhas para você já ir refletindo? A partir do momento que você tem aquela página, você já não pode dizer mais que não sabia. e a partir daquele momento, aquela página fica impregnada. Você vai se comunicar na ambiência que você vai já com aquele pensamento. Num determinado momento, alguém capta aquilo, lá na frente, ele vai ser um samaritano e vai ler e lembrei da berê. Lembrei da fulana, ela frequenta uma casa espírita. Quais são as possibilidades que existem nas casas espíritas? Às vezes, ela nem sabe. Mas o pouco que aquela pessoa foi de referência já foi suficiente. Então, é essa relação em rede. É isso aí. Outro dia mesmo, a gente até comentou aqui que chegou uma senhora lá no abrigo e ela não frequenta o abrigo, ela não tem criança lá, ela é de um bairro próximo e ela levou uma vizinha dela e ela chegou lá procurando a tia Beria. Aí, eu me encontrei com ela, ela falou assim, olha, é que me falaram que eu poderia trazer minha vizinha aqui para vocês ajudarem que ela tentou suicídio, foi internada e saiu agora do hospital e fui eu que fui buscá-la. E a gente está com medo de deixar ela em casa sozinha e ela voltar a cometer suicídio. E aí, pediram para eu trazer aqui para ver o que vocês podem fazer. Aqui não é um... não tem esse negócio de espírito aqui? eu falei, tem. E é justamente isso, uma pessoa que, embora ela não seja ali do bairro e não esteja dentro, relacionada com família, dentro do abrigo, mas ela ouviu falar e, de alguma maneira, isso ficou no registro dela. Então, isso que a Beria está falando, eu estou lembrando aqui uma questão. O que é que se aprende na Casa Espírita? Se aprende o espiritismo. Então, o que que vem a ser o espiritismo? O espiritismo é uma ciência de observação. Então, enquanto ciência de observação, está lá Kardec trazendo isso para a gente, definindo o que eu acho a melhor forma que eu conseguir entender o que que é o espiritismo. Está lá no preâmbulo do livro O que é o espiritismo? O preâmbulo do que o espiritismo ele vem definindo. Espiritismo é a ciência de observação. No século XIX não se tinha muito essa ciência de observação. Era assim, uma ciência da razão. Matemática, por exemplo, pensava, ia por quadra, eureca, dormiu, acordou, eureca, descobria a forma. A ciência espírita em consciência não é isso, ela é de observação. Aonde uso? Qual o laboratório? A mediunidade, com o elemento comunicante os espíritos e o outro elemento os médios. Então, todas as leis, todas as... Então, a partir das reflexões dessa ciência de observação, todo mundo sabe como Kardec montou essa ciência de observação, observando, e depois gerou a filosofia que foi o livro dos espíritos. Então, na observação, você gera o quê? Teorias filosóficas. Então, se nós estamos agora aqui filosofando, vamos dizer assim, é porque tem toda essa observação. Olha, nós trouxemos essa questão de que nós somos elemento de referência por frequentarmos a Casa Espírita. A Bereja lembrou que aconteceu, então, um fato. Esse é o fato. É, realmente, nós nos transformamos em elementos multiplicadores de referência. Olha, isso na cabeça de vocês deve estar passando. Isso é verdade. as pessoas pedem tanto para eu levar. Leva lá para a tua casa o nome. O Efraim, o bandido, o ladrão, o homem, o ser que estava ali naquele momento com a intenção de roubar, ele não ficou. Uma outra observação que eu queria fazer, ele não ficou assim mesmo, são etapas. Mas ele, de alguma forma, foi tocado. É isso aí. Lá no abrigo, nós compramos um ônibus, né? Nosso primeiro ônibus, porque realmente a gente precisava muito. E na hora de comprar o ônibus, nós ficamos seis meses numa procura, numa busca muito grande para achar um ônibus. E nós acabamos que conhecemos muitas pessoas, donos de empresas que vendem ônibus usados, ônibus novos. Então, num dessas, e sempre quando a gente chegava, primeiro eu falava que eu era espírita, que eu sou espírita, falo do abrigo, né? Três minutos. A Helena está lembrando aqui, todo mundo fala. Eu conheço uma pessoa, são três minutos para a execução espírita e cinco minutos para pedir qualquer coisa para o abrigo. E aí, depois é que eu falava o que eu queria na empresa da pessoa, né? E nós fizemos grandes amigos nessa peregrinação para comprar o ônibus. E teve um dono de uma empresa que nós não fechamos negócio com ele, mas ele mandou um WhatsApp para mim. Gente, olha o que essa pessoa escreveu. Essa pessoa nunca tinha tido contato com a doutrina espírita, com nada, e nós ficamos lá quase duas horas. Foi dez minutos falando sobre o ônibus e o restante todo falando sobre doutrina espírita e abrigo. Olha o que a pessoa escreveu para mim. Botou assim, olha, dona Berenice, boa tarde. Enfim, conversei com o Marcos, que é o outro diretor lá do abrigo que nós fomos ver o ônibus junto. Conversei com o Marcos e mesmo a gente não concluindo nossa venda, gostaria de deixar nossos serviços à disposição para o belíssimo e comovente projeto que a senhora administra. Obrigado por me fazer conhecer algo tão cheio de luz e esperança. Então, nós não fizemos negócio, mas, olha, para ele foi um grande negócio a gente ter ido lá, porque já é a referência. E naquele momento que a gente ficou ali umas duas horas conversando com ele, quantas, como ele diz assim, cheio de luz e esperança. Então, são coisas que eu acho que a gente não tem nem noção de identificar o que nós conseguimos tocar, ajudar à luz da doutrina espírita naquela ocasião. O Berenice, e Kardec preconiza isso no livro dos médios, no capítulo 3, o método, onde ele vem explicando como é que se divulga a doutrina espírita. Primeiro, não é fazer prosélito, mas é na conversação. Ele usa esse termo, conversando. Hoje em dia, lógico, conversando, são as palestras, que aí é uma outra questão, o que é uma reunião pública numa casa espírita, que tem mil desdobramentos, não é o caso, mas lá na frente vai chegar quando o Gesiel começar, que aí já é Estevam, começar a fazer as palestras públicas, a gente vai fazer um estudo sobre reunião pública, aí o negócio vai demorar, tá, gente? Não, vamos assim. Eu não sei se vocês vão ter paciência. Olha, nós vamos fazer sobre, especificamente, nós vamos, assim, em várias, em todas as áreas da casa espírita, porque o próprio Gesiel, quando ele chega lá, em algum determinado momento, o Emmanuel até escreve que ele fala desassombradamente sobre Jesus, e ele começa a falar, a palestrar, depois ele começa a curar. Então, nós vamos, ao longo do nosso estudo, nós vamos abordar a mediunidade, a parte de cura, a parte de palestras, nós vamos esmiuçando, realmente, a casa espírita. É, porque, como o projeto é a casa espírita, a casa espírita tem vários aspectos, né? Então, no longo do tempo, nós vamos estar falando de vários aspectos mediúnicos, doutrinários, promoção e assistência social, o aspecto administrativo financeiro, então nós vamos estar abrangendo como eles implantaram, porque o implantador da casa espírita, conduzido por Jesus, são esses, são os discípulos, iniciantes, primitivo, como a gente fala. Então, voltando à nossa questão, nossas reflexões, em relação ao elemento multiplicador, e o identificador, a gente tem mil palavras que a gente pode estar falando aí, as palavras são polissêmicas, né? Então, elas têm várias formas, mas o principal é, começou a aprender, pegou uma página na mão, você, a partir daquele momento, por causa da questão lá da Gênesis, capítulo 14, vai ficar impregnado em você e você vai estar como que, né? A imagem, as imagens, então as pessoas vão estar captando e lembrando de você, então muito cuidado com o que a gente vai pensando e, a partir daí, intensificando mesmo para nós sermos esse elemento identificador. Então, como o bandido, o ser que estava na intenção de roubar naquele momento, com a predominância do egoísmo, vamos dizer assim, para ser branda, naquele momento era a predominância do egoísmo. É a visão curta, é a visão material, sem estar com a visão espiritual de futuro, ele estava vendo ali só o imediato, o que ele poderia lucrar com aquilo ali, né? Então, como ele lembrou do Gesiel, quando ele diz, não, vou te levar lá para o Gesiel, para Efraim, desculpem. Então, tem outro momento que já ele chegando, já é Gesiel, chegando na casa de Efraim, Efraim o recebe à porta, uma casa simples e Efraim, chegando à casa de Efraim, o homem do caminho era considerado até então o homem do caminho, ainda não eram considerados cristãos, isso é só mais tarde, lá na igreja de Antioque, Antioque, desculpa. Então, o homem do caminho pergunta a Gesiel, de onde vens, irmão? Olha que coisa interessante, vamos dar uma reflexão sobre isso. Efraim já usa o termo de onde vêm irmãos? E Gesiel achou interessante aquela moda, aquele chamamento, que a gente até hoje não consegue, às vezes, considera o outro irmão. Tem dois, mais de dois mil anos e ali já estava sendo implantado no planeta, o sim não é só como fala, é o sentimento por aquele que bateu a porta de irmão. Bom, aí o Gesiel vira para Efraim e fala assim, por que me chamas de irmão se não me conheces? É a cultura, é o modo com que aquele povo tinha, assim, irmão para eles era da carne, da família, do sangue, muito entranhado. Aí a gente pensa assim, então era o momento do planeta Terra, não do momento do planeta Terra, era aquela cultura, porque se nós formos celtas, já era diferente. Mesmo numa época, eles já se tratavam, já se conheciam como irmãos, mas isso é um estudo para outra época, vamos voltar para os judeus, é, vamos voltar para os judeus. Mas de qualquer jeito, de qualquer jeito, ele já achou estranho aquele tratamento. da mesma forma que nós, quando as pessoas são serenas, harmônicas, quando elas, é, na nossa frente, a gente vê visivelmente a pessoa com a predominância do espírito sobre a matéria, como Kardec vem trazendo lá no livro dos espíritos, quando ele começa na escala espírita, a partir da questão 100, vocês procuram lá, dependendo da escala, é a predominância do espírito sobre a matéria, e essa predominância do espírito sobre a matéria começa nas pequenas atitudes, aonde nós damos a vez para o outro, aonde nós, se o outro nos ajuda, a gente procura retribuir, ou a gente acha que o tempo todo é só todo mundo nos ajudar e a gente não, porque na verdade nós nos sentimos assim, no privilégio de só sermos ajudados, e isso pode ser de qualquer forma, em forma institucionalizada, porque não é porque você tem uma instituição que você esteja verdadeiramente fazendo caridade, mas primeiro você tem que, a disciplina, como diz a irmã, a disciplina antecede a espontaneidade, é fazendo exteriormente que um dia nós vamos incorporar verdadeiramente esse sentimento do você é meu irmão. mesmo porque Jesus falou que nós seríamos reconhecidos justamente por esse relacionamento de amor, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, então nós temos que fazer realmente esse esforço de olhar para o outro, de tratar bem o outro, e isso lá no abrigo com as nossas crianças é muito forte, lá todos nós estudamos um livro que eu recomendo, é um livro da FEB que se chama Conviver para Amar e Servir, é um livro de um assistente social, ele até já desencarnou, ele faz um paralelo da questão do assistente social com a casa espírita e a casa do caminho, é muito legal esse livro, eu recomendo para todas as casas, porque nós evangelizamos, nós estudamos, não é em sala, não é no grupo do estudo, é na hora que a gente acorda e na hora que a gente deita, é o tempo inteiro, então conviver para amar e servir, nós dentro da casa espírita, no caso que nós estamos falando, como lá no abrigo, a cada instante, o nosso movimento é de amar e servir na disciplina, até que um dia espontaneamente a gente consiga fazer isso, né? Então, aí, como o Efraim estava aprendendo lá na casa do caminho, é muito interessante um autorraciocínio em relação a isso, é o seguinte, você não precisa necessariamente ter uma instituição, mas as pessoas podem sustentar as instituições sozinhas, também não, tem a Beirey que tem a instituição dela, nós temos o Daniel Cristóvão, que fazemos atendimento a pessoa com deficiências, autista, Dow, e outros transtornos, tem a Aura Celeste, né? O Aura Celeste, que nós fazemos atendimento de convivência a dia, tem o Leão Deni, que tem toda a obra social Antônio de Aquino, e muitas outras por aí, que se eu for falar aqui, a listagem é grande, porém, esse paralelo que nós estamos fazendo é o seguinte, quando o Efraim, o socorre, ele está socorrendo, o primeiro contato dele foi na casa dele, que levaram a casa dele por ele ser esse alimento de referência, é importante, olha só, o alimento de referência, ele recebeu, ele já começou a doutrinar, doutrinação o tempo todo, porque ele já estava acostumado a usar os termos, ele mudou a cultura dele, porque ele já estava acostumado a usar os termos que ele aprendeu na Casa do Caminho, irmãos, tanto que, na hora que ele fala irmão, o que dizia, eu fico assustado, você não me conhece, Efraim, renovando o sorriso generoso, acrescentava, o que ele quer dizer com isso? Emmanuel é brilhante, renovando o sorriso generoso, então ele não estranhou, porque às vezes você tem uma atitude carinhosa, uma atitude que você está exercitando, você sente que as pessoas te rejeitam, aí você imediatamente já fica constrangido, já fica, ah, não, fica firme, renova o sorriso generoso, para compreender que o outro ainda não está entendendo você, você vai num sepultamento, você vai calentar uma pessoa que está com um problema, você vai calentar com os termos materialista, você não vai fazer discurso, você não vai fazer prosélito, mas às vezes uma palavrinha, faz toda a diferença, não faz toda a diferença, né? Meu irmão, muita paz, muita paz, importante a saúde, mas a paz é saúde, né? Então, tem vários termos que vamos aprender com a literatura espírita para ser usada a qualquer momento, pode passar, pode, sorriso, sorriso, o sorriso generoso evita muita coisa, mas a gente não quer, porque quando a gente não quer sorrir, não é o sorriso, aquele sorriso colgate, não, é um sorriso, é um ar olhando para o outro como irmão, olhar para o outro como irmão, com o modo que você olha para o outro, presentear o outro com um sorriso, né? O modo que você olha o outro, é o modo que você vai acionar ele, e então a gente está, essa questão, estamos refletindo a questão do sorriso generoso, aí ele diz, somos todos uma grande família em Cristo Jesus, isso aí foi uma bomba, é isso aí gente, então nós encerramos hoje aqui com esse ensinamento, e no próximo programa a Helena vai continuar aqui com a gente, esmiuçando essa chegada, essa chegada aqui do Gesiel na Casa do Caminho, e incentivando para que cada um de nós seja o representante vivo da Casa do Caminho todos os dias, muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. A Rádio Rio de Janeiro, Legenda Adriana Zanotto